Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim, se Deus quiser Quem é que vai me acolher Da minha indecisão Se eu me perder pelo caminho Quem me dará mão? Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos No meu só coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecia sem solução Como se você for